48 horas acordado, isso é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro magro fitness, que o mano Michael Douglas... Fala galera, beleza? Urso Pardo Gaming... Urso Pardo Gaming de volta aqui no canal, trazendo um vídeo pra vocês. E galera, eu estava muito animado com essa volta, eu fiquei mais ou menos quase um mês mexendo no Zmodeler direto, e direto, e direto, pra fazer um caminhão, que não é esse aqui, parece que é o original do jogo. Eu fui fazer um Mercedes, estão aparecendo imagens aí na tela, enquanto a gente conversa aqui. Bom galera, eu fiz de tudo aí pra tentar voltar o mais rápido possível, eu estava tentando, 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 e até que eu consegui terminar esse Mercedes agora à noite aí, que são 22 horas e 36, 10h36 aqui. O dia... não sei que dia que é que eu estava falando aqui, mas eu acho que é dia 22 está aqui. E eu tentei, até que agora eu consegui, fazer esse caminhão, que eu ia lançar aqui pra volta do canal. Vamos lá então, ele é da Mercedes, é um Mercedes 710. Vamos lá, tem alguns bugs aí, que logicamente eu não sou o melhor tour de caminhão do mundo, mas eu tento né galera, eu faço alguma coisinha assim pra ver se eu consigo, é, pelo menos alguns mods mais ou menos pra vocês aí, e porque eu gosto de fazer também. Vamos lá, as cabines não mudam nada, só dá um mais bugada, um pouco mais de bug ainda. Mas é só isso, é, daí tem os chassis né, que tem as carrocerinhas aqui ó, que ela é 4x2, daí eu coloquei uma roda essa aqui atrás ó, tem dois lados e tal, tem um carrinho muito louco aqui, que entrega aqui atrás ó, a plaquinha. Obrigado motoqueiro, muito obrigado. Daí tem esse guincho aqui que é, que é, nossa é praticamente coisa que eu mais gosto de fazer aqui no Zemodeler, é esse guincho, colocar esse guincho aqui nesse caminhão. Tá meio bugado ali, mas já não é, já não é, mostra o resto. Daí tem esse toquinho aqui, esse toquinho não, tem esse truquezinho aqui, e eu prefiro deixar, porque as vezes você gosta de carregar uma carga, uma caçambinha, alguma coisa assim, e eu prefiro deixar assim, em vez de ficar trocando, porque, ah sei lá, as vezes eu gosto de carregar, e não vai ser o que eu falava não agora. Meio bugado aqui, só porra, quem vai, pessoal? Meio bugado é esse cara ali ó, o cara vai sair, o cara vai subir, cai já. Mas beleza, vamos lá então, o 4x2, que é a carroceria, ele tem alguns acessórios aqui meio loucos, deixa eu tirar esse cara ali daqui, sai, e não sai. Mas beleza, então, aqui tem, vamos começar pelo, pelo parasol, parasol, sei lá como é que chama esse negócio aqui, é a mesma coisa que isso aqui ó, parasol, olha, tá vendo? Então beleza, tem esse aqui, que é um originalzinho aqui que eu peguei, que eu achei o mais filézinho, eu peguei e coloquei ele aí pra deixar ele topzinho, tem esse daqui que tem as luzinhas, as luzes nele, eu achei bem legal colocar ele aí também, e tem esse aqui que é o da Mercedes-Benz, que não tem luz, mas é o topzinho também aí, que eu gostei também bastante. Então vou colocar esse aqui mesmo, ou não, vamos tirar pro sapato, depois a gente faz o caminhão nosso aí, né, vai dar um olê. Daí tem esse vídeo aqui espelhado, que na verdade não ficou espelhado, mas ficou até legal, tem esse daqui que é o clarim, não tem nada demais, e tem esse vídeo escuro que é o fumezinho, né, o famoso fumezinho. Aqui são as antenas, uma anteninha traseira ali do PX, uma antena dupla, duas na frente ali, e uma antena na esquerda, do lado do motorista, o PX. E tem mais aqui, nada, deixa eu colocar um parasol aqui, olha o da luzinha, né. Então aqui temos uns kits, que não são famosos aí pelas minhas edições, mas são os kits são o seguinte, é um monte de coisa ali, tá ligado? É um monte de acessório, aqui tem um tanque, ele tem um bagulho, muito louco. Daí aqui tem um tanque, uma reservatória de água, e uma caixa de bateria da Mercedes. Esse daqui é um tanque, um step da frente, um tanque escapão aqui, bem louco mesmo. Aqui, deixa eu ver, mais carga, e a luz rotativa, deixa eu escoçar a luz rotativa, que eu for certo. Ah, ficou alta, foda-se. Eu não vou mais mexer, nem ter mudado ela hoje. Daí nós temos uma carga de cano, um cano da Trig, 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 três prados, Trig, triste, para ter triste, triste comer. Temos o tomate, caixinha de tomate, ficou bem filézinho essa carga aqui, para carregar. Temos batata, carregar umas batatas aí, na cera. Um baúzão, do canal aí. Eu ia fazer um baú mais louco aqui, mas não consegui, mas depois não arresar isso aí. Isso aqui é uma carga de cerveja aí, tem tudo quanto é tipo de marca aqui, o cara não escolheu trabalhar só para uma, depois trabalha para todas. Aqui tem uma de melancia, uma carga bonitinha de melancia, top top. Vamos trocar de chassis, chachi. Dessa vez eu coloquei poucas pessoas. Daí também tem isso aqui, que é o para-choque. O para-choque aqui, o para-choque pintal, deixa eu acender a luz aqui. Tem um preto, tem uma luzinha também, tem outro pintazinho, tem isso daqui que ficou meio bugadinho, mas que está da hora. Tem esse de ferro aqui que eu... Eu não ia colocar esse de ferro, não tinha nem ideia. Daí eu vi um caminhão na rua, um Mercedes desse aqui, com um de ferro, um para-choque de ferro. Ah não, já era. Vai ser esse. E tem outro preto aqui. Eu curto mais esse pintável aqui de cima, porque ele fica mais cabulosão. Beleza. Agora temos os outros kits. Esse aqui é o kit já preparado para a prancha, que é um caixa de bateria, caso os caras precisar fazer uma transferência de energia ali para o outro já. Tem a caixa de bateria, tem esse tanque, tem esse escapão aqui, três bocals, se é louco o bagulho, deve ser um grito, depois vocês vão ouvir o barulho. Tem um step caso precisar ali, mas é um step de caminhão, não sei se vai ser muito útil. E vamos para as cargas. Os acessórios aqui da coisa são os mesmos, não mudam só das cargas aqui. Tem uns um chassis Mercedes-Benz, aí ó, chassiszão, motorzão também, já está junto aqui na caixa. Essas amarraduras muito loucas, ficou muito da hora essas amarraduras. Esse motor da 113 ficou bugado, mas, sei lá, não é esse negócio aí mesmo. Eu tinha ficado certo, depois bugou, e eu já não sei o que é mais, não consegui resolver. Então vai assim, eu não consegui resolver. Daí temos a fitinha aqui, segurando o motorzão, ficou da hora. A fitinha ficou bem da hora mesmo. Temos uma cabine 113, é... uma cabine 113 aí, do Mercedes, né? Ficou bem legal, ficou com uma caixa de madeira que é pra gente pra segurar, pra não tombar pra trás. Ficou bem top mesmo. E aqui é um Fiatinho do Nesstock, ele ficou cromado, mas, sei lá, por que ficou cromado. É... Eu fui correr do Nesstock, porque tá tudo batido, né? Toda altura, quanto é coisa, o cara bate. Então, vou colocar aí do Nesstock. Porque o cara bate qualquer... Ixi, se o cara pegar uma bicicleta, ele bate no muro. Ficou meio voando ali, os coagulhos de dentro, Não sei por que ficou voando ali, mas tá flat. É... Eu não sei por que ficou assim, aí depois ele ficar amarelo. Mas tá legal. Deixa eu ver aqui outro chassis agora. Esse aqui é o chassiszinho mais simples aí, né? Só que ele é... Ele tem a opção de escolher o tanque, o tanque que você quiser. Ó, tem esse tanque aqui, flagadão, ó. Bem louco. Tem esse daqui, ó. Pintadinho. Tem esse daqui com as cores. Agora as cores deu certo, tava tudo rosa as cores. Só que ficou bugado a tampa dele aqui. Voltando aqui, galera. Teve um... Vamos usar caso aqui. Bom, daí tem o tanquezinho aqui, ó. Mais topzinho que eu achei aqui. Tem a faixinha vermelha ali, ó. O caminhão tava cinza, eu coloquei faixinha vermelha. Tem esse daqui cromadinho com escada. Tem esse pretão aqui da hora, que é um da Mercedes mesmo, eu acho, sei lá. Não sei se é da Mercedes, se é da Volvo. Mas vamos deixar que eu acho mais da hora, que é o 1. Um tanquinho aqui. E daí tem os escapes. Daí tem o escape duplo cromado, que é um V8, no V8 aqui da Scania, eu acho que é, eu acho que é da Volvo. Acho que é da Volvo. Tem o escape preto, que era pra ser preto, mas ficou cromado. Esse bagulho tá mais look que eu. Mas só que é da V8 também, só um bocal. Daí tem o cromado, que era pra ser cromado, e ficou preto. Deu até a V8. O escape duplo preto, que ficou preto, que é o da Volvo. O filézinho também tem de dois lados, Ficou top. E tem o de 5 polegadas, que é o gigantesco aí, galera. Ficou muito top esse aqui. E vão deixar assim mesmo. Então é isso aí. Aqui, ó. Vamos escolher agora um aqui pra mim. Vou pegar a prancha, que eu achei mais da hora, que eu fiz com menos pressa aí, foi o da prancha. Bom, ele não é stand-alone, então o motor aí não vai ter o motor. Transmissão é a mesma original do jogo. Gente, é interior. Eu procurei, eu tentei fazer tudo quanto é jeito interior pra ele, pra colocar nele, mas não deu. Eu tentei de tudo. Eu achei uma game play, um tutorial aí na internet. Eu fiquei, assisti ele umas 10 vezes aí, eu não consegui fazer de jeito nenhum. Eu falei, ah, vai assim mesmo, cara. Eu não tô conseguindo fazer. Antigamente, com aquelas scanners que eu fiz lá, tinha um amigo meu que colocou pra mim o interior, que ficou mais fácil, né. Então eu não consegui colocar interior, mas tá legal com a minha mesa aqui. Vamos ver aqui. Ficou pintável, ó. Várias partes dele também. Ficou pintável. Com rosa, com salmão, sei daqui. Vou colocar um azulzão, porque o azulzão dá o mais da hora aí. Olha lá. Aí parece também que tá um... Ele parece que tá metalizado, ó. Ó, com o prato. Eu curti bastante isso aqui. Então vamos trocar essa carga. A cor que tá reagando é um motor, cara. Vamos pegar esses chassis aqui. Isso aí tá certo aqui, ó. Vamos colocar uma rosa pra essa roda. Ficou bugado esse negócio aqui da... Vou colocar o que tem aqui da soleira, né. Ficou bugado, não consegui resolver esse negócio aí. Ah, deixa aí essa bagaça. Tá me atrapalhando. Vamos lá, então. Vou colocar aqui. Roda original do jogo, tá, galera? Não tem as rodas específicas pra ele. Então são as rodinhas original do jogo. Bom, esse caminhão aqui foi feito na versão 1.... Acho que 1.23, 1.28. É o mais atualizado da Dorotruc agora. Mas eu já testei na 1.18 e também funciona. É... Também fica... Ficou bugado lá também. E... Não... 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 Não ficou certo aqui. Não. Não fica certo. É isso aí, então. Vamos lá, então. Dar um rolê. Vou comprar ele aqui. Vocês não vão escutar o barulho do caminhão ainda. É... Eu só vou ter que aumentar o volume do jogo. Que vocês vão escutar. Vamos lá. Aí. Vocês não estão escutando o barulho do jogo. Tem uma lagadinha, ó. Uma pequena lagadinha aqui. Vamos lá, então. Aumentar o volume do jogo. Sol. Vamos tirar essa música. Pelo menos essa música. Vamos lá, então. O caminhão não está ligado. Tá top, galera. Não é só que vão ficar lindos o caminhão. Puxa vida. Olha, tá quase colado no chão. Nem fiz o teste ali. Se bate na saída. Dá pra ver as lampadinhas ali, ó. Vamos até ouvir esse barulho desse caminhão. Vamos lá. Eu vou ficar quieto agora. Bom, galera. Ficou bem top esse barulho mesmo. Eu peguei lá no Mundo ETS2. Se você quer os seus mods aí. Com garantia de sucesso aí no jogo. É... Caminhões super tops aí. É no Mundo ETS2. O link está na descrição. Quem quiser é só acessar lá. Acessem os canais da descrição aí. Que são meus parceiros. São meus amigos. E... E se você quiser abaixar esse mod. Vamos colocar uma meta aqui pra baixar esse mod. Eu sei que não é um mod muito bom. Então eu não vou pedir uma taxa muito alta de mod... De pedido aí de... Ah, de like. É... Eu tô pedindo aí 50 likes pra liberar esse mod. É pouca aí. Eu sei. É meu primeiro mod. Mas... Por ser pouco. Eu espero que dê muito mais. Então vamos compartilhar esses vídeos meus. Vamos compartilhar esse vídeo meu. Pra poder estar liberando esse mod. 50 likes é a meta. Então... É... Eu espero que vocês compartilhem em todas as redes sociais que vocês conseguirem. Pra me ajudar. Beleza? Então... Só quem é... É... Do canal aí... Que curte muito meus vídeos. Vai me ajudar a compartilhar esse vídeo. É... Galera, então vamos macrar esse like. Eu quero ver ele chorando de dor. Porque... Galera, do Urso Power Game é que foda. Então... É isso aí. Muito obrigado por assistir. Eu vou bater aqui. Falei? Então... Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se quiser esse mod. É só curtir e compartilhar. Beleza? Então... Até a próxima. Valeu e... Fui!